No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vamos lá, clã! PicPay! Cupom CALVO, 30% de bônus no seu depósito. Lembrando que o CSGO.net está dando bônus para a rapaziada que gosta de depositar em cripto. Além do cupom CALVO, dá 30%. Se você depositar em cripto, você também vai ter mais 5% de bônus. Vamos lá, clã! Loganzin, você tem algum pedido especial para hoje? Bora na boa em Marble Fade? R$ 7,50? E fé? Bora! Ah, qualquer coisa é chorinho, naquele jeitão, tranquilo. Cara, amanhã, assim que eu acordar, eu vou almoçar e lá ir vizinha mais cedo amanhã, hein? Sim! Então toma, Loganzin, que sem dó virou uma boa em Marble Fade de R$ 300 para tu. Você não pode fazer troca na Steam. Você não pode retirar porque tem algum bloqueio. Você mudou o seu nome? Você fez alguma coisa, Loganzin? Com certeza mudastes de name. Você fica entre 3 a 4 horas sem poder fazer trade. Mudei o nome agora há pouco, é justamente isso. E amanhã, na hora que você acordar, você entra aqui no CSGO.net e a sua faquinha vai estar lhe esperando. E, guys, agora que a gente já ganhou a Bowie para ele, vamos sonhar aqui? 0,47% na Luxury Glove Remini. Já tamo na good mesmo? Não seria nada ruim ganhar uma luvinha aqui, velho. SSGO.net cupom. Calvou! Nossa, e essa beitada de 3 aqui, ó. Fé! Ele tá felizão aí, parabéns, meu querido. Ai, essa pulmã intibate, tô legal. Vai no aprimoras. Mano! Acho que eu vou continuar arriscando aqui mesmo, velho. Mas já fez 100 virar 400, mano. Vai que paga uma luva. Já tamo no Dream mesmo. Não custa sonhar um pouco mais. Ó, veio duas Glock. Vamos ver o provébile das duas. 96 e 97. Aqui tem que ser 99. Caralho, aqui quase a área de 500 dólares. Ah, não veio, Clã. Não veio, não veio, não veio, não veio, não veio. Mas tá bom, né? Ruim não tá. Pitbull! Hein, raivado! Sua talon, Tiger Tupi! Toma! É cupom calvo! Ai, que profite lindo. Isso foi latido de pincher. Que fobe, irmão. É latido de pitbull enraivado, irmão. Paulinho, e o sorteio? Eu só posso participar do mensal, né? Não, você pode participar de todos. Porque você ganhou o sorteio dos bits. Você teve que mandar bits pra participar do sorteio. Então, esses 100 dólares que eu depositei pra você, você pode participar de todos os sorteios, normal. Como se você tivesse depositado. Irmão, e o pitbull tava como aqui? Nem apareceu o profite dele aqui. Mas ele tava, pegou na caixa Predator, uma Glock de 10 dólares. Uma Luva de 70 dólares. Depois, no aprimoramento, ele pegou a Nova Alpe de 200 dólares. E agora, de Revesgale, meteu uma Talon Tiger Tupi pro bolso. E olha só! Ele tava tentando uma Talon de 400 dólares. Ele aumentou pra uma Talon de 700. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros. Pegou. CSGol.net, cupom calvo. Bom, guys, a gente não vai conseguir mostrar a faca do Loganzinho. Porque, infelizmente, ele mudou o nome. E agora, nas novas regras da Valp, se mudar o nome, mama. Mas vai vir uma Bowie Marble Fade Factory New. Que vale a bagatela de 1.900 reais. Ou vai vir minimal era? A minimal era mais cara. Eu acho que vai vir minimal era. Se eu oferecer troca, troca, tá? Vai vir a minimal era. A minimal era é mais cara mesmo, 2.500 reais. Mas se eu oferecer troca, troca, troca ela. Ah, Saulo, mas por que que a minimal era é mais cara que a Factory New? Eu já falei isso pra vocês, mas eu posso repetir, não tem importância. É uma questão de quantidade de itens. Uma Bowie Marble Fade Factory New, existem 11.227 unidades. Ela, no minimal era, ela no minimal era, 450 unidades. Então, ela é mais escassa. É uma faca mais rara, digamos assim, entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, a liquidez dela é menor. Então, uma tem 11.000, outra tem 450. Por isso, a minimal era é mais cara do que a Factory New. Então, a faca que a gente ganhou pra ele não é a minimal, não é a Factory New. É a minimal era de 2.420. 484 dólares. Mas, sendo bem sincero, irmão, focando em valorização, não, em venda posteriormente, se oferecer troca pra você troca. Se não oferecer, é bolso. De forma alguma, aposte essa faca, pelo amor de Deus, que profite é bolso. E ela mesmo sendo minimal era, velho, essa daqui é uma minimal era que a gente inspecionou. Ela é linda do mesmo jeito, né, clã? Tipo, não tem como. Ela é a aparência de uma Factory New, saca? CSGO.net, cupom CALVO. Ganhamos essa faca de quase 500 dólares, 480 e pouco, com um tiro de 7 dólares, sendo que a gente depositou 100. Mas, a gente ganhou com um tiro de 7 dólares e 50 centavos. Parabéns, irmão, CSGO.net. Cupom CALVO. Cupom CALVO.net, 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 cupom calvo